Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Pai, amados irmãos, é um prazer estar com vocês aqui para partilharmos a liturgia de hoje, terceiro domingo da quaresma. Nós vamos meditar um pouco sobre o Evangelho de hoje e também sobre toda a liturgia da Palavra. O Evangelho de hoje nos traz a seguinte mensagem. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no meio do caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco? Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse Por que estás preocupados? E por que tens dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos. Como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as escrituras. E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação Amados irmãos, queridos e amados A liturgia da palavra de hoje nos traz a meditarmos grandes pontos da nossa fé. O primeiro está na primeira leitura de hoje E daqui a pouco nós voltaremos ao Evangelho A primeira leitura de hoje nos traz um relato que está em Atos dos Apóstolos capítulo 3 Aonde Pedro, tomando a palavra e se dirigindo ao povo, Pedro diz O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó O Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus E Pedro vai dizendo Glorificou porque vocês o negaram Porque vocês o rejeitaram Porque vocês os prenderam Ou melhor, o prendeu E vós os condenastes à morte Glorificou porque Porque vocês o rejeitaram O Senhor da vida Porque vocês abandonaram O Senhor Porque vocês Deram liberdade a um assassino Ao invés do Senhor E Pedro vai dizendo Mas Deus O ressuscitou dos mortos E disso nós somos testemunhas E Pedro Dá aqui Aquele primeiro anúncio O querigma O anúncio inicial Para a salvação A aqueles que haviam condenado Jesus No versículo 17 ele diz E agora meus irmãos Eu sei que vós Agistes por ignorância Assim como vossos chefes Deus porém cumpriu Desse modo O que havia anunciado Pela boca de todos os profetas Que o Cristo Havia de sofrer Portanto Arrependei-vos E convertei-vos Para que vossos pecados Sejam perdoados Meus amados irmãos Nessa primeira leitura de hoje Existe algo muito importante Quantos de nós E quantos Daqueles que nós Anunciamos Jesus Rejeitam Jesus Mas o rejeitam Por ignorância Por não conhecer Quem é Jesus E por isso É necessário O anúncio do evangelho É necessário Agirmos como Pedro Agiu aqui No meio do povo Levantar a nossa voz E as vezes Nem sempre Anunciar com a voz Mas com o nosso testemunho Mas levantar essa missão E levantar Essa mensagem do evangelho E dizer para eles Cristo Jesus É o Messias É o Senhor Foi ele Que veio morrer E ressuscitar Para que nós tenhamos Vida E vida em abundância Então meus amados irmãos Nós precisamos Assim como Pedro Ter a coragem De anunciar Essas duas coisas De extrema importância Para quem é pecador E para quem está no pecado Arrependei-vos Portanto E convertei-vos Para que os vossos pecados Sejam perdoados Os nossos pecados E os pecados Dos nossos irmãos Só são perdoados Em duas condições A primeira Arrependimento A segunda Uma sincera conversão E portanto Aí o Senhor Nos dará O perdão Dos nossos pecados E depois dessa conversão Se voltarmos a pecar Se cairmos de novo No pecado O que acontece? O apóstolo João Na segunda leitura de hoje Nos diz Meus filhinhos Escrevo isto Para que não pequeis No entanto Se alguém pecar Temos juntos Junto do Pai Um defensor Jesus Cristo O justo Ele é a vítima De expiação Pelos nossos pecados E não só pelos nossos Mas também Pelo pecado Do mundo inteiro Para saber Que o conhecemos Vejamos Vejamos se guardamos Os seus mandamentos Quem diz Eu conheço a Deus Mas não guardo Os seus mandamentos É mentiroso E a verdade Não está nele Naquele porém Que guardar A sua palavra O amor de Deus É plenamente Realizado Então Pedro Na primeira leitura Nos convida Ao arrependimento E a conversão Ao perdão dos pecados E mesmo assim Se pecarmos Na segunda leitura De hoje O apóstolo João Nos diz Meus irmãos Não pequeis Eu estou escrevendo Isso para que vocês Não pequem Mas se vocês Pecarem Não se desesperem Não tenham medo Pois nós temos Diante de Deus Pai Um defensor Jesus Cristo O justo Quem intercede Por nós Dia e noite Por isso O salmista Nos diz E nos ensina A dizer também Hoje Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Senhor Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Quando o esplendor Da face de Deus Quando a glória De Deus Brilha sobre nós Nós podemos Contemplar aquilo Que os discípulos Contemplaram no Evangelho Jesus Cristo Glorificado Ressurreto Ressuscitado E veja Meus amados irmãos Nesse Evangelho De hoje Nós temos detalhes De extrema importância Jesus apareceu No meio deles Desejou-lhes a paz Eles ficaram com medo Eles ficaram angustiados Mas Jesus De maneira muito sincera Disse Não tenhas medo Sou eu Não é um fantasma Que vocês estão vendo Sou eu mesmo Tocai em mim Um fantasma Não tem pele E ossos Vocês têm alguma coisa Para comer Meus amados irmãos É importante Nós compreendermos Isso aqui Quando Jesus Manda os discípulos Tocar Não é que Jesus Fez um milagre Transformando De novo O espírito dele No seu corpo Não É importante Nós Entendermos isso aqui Jesus pede Que os discípulos Toquem Porque O corpo de Jesus Que estava no sepulcro É aquele mesmo corpo Que Jesus hoje Aparece aos discípulos No meio Deles E dizendo Um fantasma Não tem pele Nem ossos Porém Esse corpo É glorificado Esse corpo É glorioso Esse corpo Não é mais submisso As leis Das físicas Ele não está sujeito A lei da gravidade Ele não é um corpo Limitado Que É bloqueado Por paredes No evangelho De domingo passado O Senhor Jesus Entrou na casa Onde os discípulos Estavam E se pôs No meio deles Mas existe um detalhe Muito grande Naquele evangelho A porta Estava Fechada Porque eles Estavam com medo Dos judeus Portanto Meus amados Irmãos A palavra de Deus Diz lá em Romanos Que o mesmo espírito Que ressuscitou Jesus Dentro dos mortos Mora dentro De nós E nos Ressuscitará Um dia Também Esse corpo Que Jesus Está com ele Não é mais Meramente Aquele corpo Físico Que sofreu A paixão Mas é um corpo Glorificado Ou seja É aquele corpo Físico Mas revestido De imortalidade É aquele corpo Físico Revestido De glória Revestido Do seu esplendor Aquilo que Jesus Mostrou aos discípulos Na transfiguração Junto com Moisés E Elias Jesus revela agora De viva voz Aos discípulos O seu corpo Glorioso O seu corpo Glorificado E é este mesmo corpo Que os discípulos Viram no evangelho De hoje Que nós veremos Também no céu E nós Contemplaremos lá Jesus No seu corpo Glorificado E contemparemos Também As chagas Nesse mesmo corpo Portanto O núcleo O caroço O núcleo central Da liturgia Da palavra De hoje É Crer na ressurreição Do Senhor Jesus Porque Deus O ressuscitou Dos mortos E crendo Na ressurreição Levarmos O querigma Ou seja O primeiro anúncio A aqueles que ainda não conhecem Jesus Dizendo para eles Que Arrependei-vos Convertei-vos E credes no evangelho Para que os vossos pecados Sejam perdoados Mas deixando também Para eles Um ânimo Que está na segunda leitura De hoje Não pequeis Mas porém Se vocês pecarem Não se desesperem Porque nós temos Diante de Deus Um defensor Glorioso Favorável Jesus Cristo O justo Aquele Que veio morrer Para nos redimir Portanto Que nós possamos Pedir ao Senhor Senhor Dai-nos a graça Do arrependimento E da conversão Mas Na nossa miséria Senhor Se pecarmos Venha ao nosso auxílio Seja o nosso Senhor E o nosso advogado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu amado irmão Minha amada irmã Para continuarmos A evangelização Para continuarmos O querigma Eu peço a você Curta o canal Também se inscreva No canal Eu peço a você Obrigado.